No vídeo de hoje eu vou mostrar como que tá sendo fazer uma faculdade aqui nos Estados Unidos no período de pandemia, né? Que é online. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kathleen, mas vocês podem me chamar de Cat. Pra quem não sabe, eu faço curso de UX Designer aqui nos Estados Unidos. E esse curso é de dois anos, que se chama Associates Degree. Que você pode comparar com o Tecnólogo no Brasil. E eu também tenho a oportunidade de fazer o Bachelor's, que seria quatro anos, que é o bacharelado no Brasil. E no vídeo eu vou mostrar pra vocês as aulas que eu tô tendo nesse quarter. Que aqui as aulas, pelo menos onde eu moro aqui em Seattle, as aulas são por quarter. Que são as estações do ano. Então eu tô no Spring e tá no finalzinho. Hoje foi a última aula, inclusive. E aí o próximo vai ser o Summer. Que eu também já tô no Road, que eu já me cadastrei pro verão. Porque como vocês sabem, eu fazia Computer Science. E eu desisti, então eu tô correndo atrás aí do prejuízo, porque eu tô meio atrasada. Então eu também vou fazer a aula no Summer. Mas, já foi avisado para os alunos que a escola vai abrir no Fall. Que é lá pra setembro, que é outono aqui nos Estados Unidos. E aí vai voltar o Face to Face às aulas presenciais. Principalmente para os estudantes internacionais. Mas antes da gente mergulhar aqui na tela do meu computador, onde eu vou mostrar tudinho pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Porque vai ajudar muito o meu canal a alcançar outras pessoas. Também não se esqueça de deixar o seu like. Não custa nada, gente, deixar o like. É só clicar e dar o like. Inclusive, se você tiver qualquer pergunta ou interesse de vídeo. Deixe nos comentários, que eu tô sempre lendo, respondendo as pessoas aqui no meu canal. E bora entrar aqui na tela do meu computador pra eu explicar tudinho pra vocês. Como vocês podem ver, essa página inicial do site chamado Canvas. Que a minha faculdade utiliza pra colocar as aulas pra gente. Então eu tô fazendo o Art 102, o Art 104 e também tô fazendo o Design 155. O Design 155, ele é bem voltado pro UX Designer. Na verdade, ele se chama User Centered Design. Que é basicamente o UX Designer. E ele é a introdução. Então a introdução do UX Designer. O que é importante a gente saber. O que a gente vai ver aí pra esses dois anos de curso. O que a gente vai trabalhar. Eu vou abrir pra vocês o primeiro curso. Vocês podem ver. E é aqui, ó, gente. O professor coloca toda aquela informação. Quem ele é. O que a gente tem que saber depois de terminar esse curso. Então, o que acontece. Esse curso é através do Zoom e não é através do Zoom ao mesmo tempo. Por quê? Esse curso, ele coloca toda segunda-feira um módulo. Vou abrir pra vocês o módulo aqui. Então tem o módulo 1, o módulo 2, até o módulo 10. Que são as semanas. Então, na primeira semana, ele colocou a introdução do curso. O que a gente vai precisar ter. O que a gente vai precisar baixar. Que eu tive que pagar o pacote do Adobe, né. Abrir o Illustrator, Photoshop. Usei bastante, inclusive, o Illustrator. Foi aí. Na segunda semana foi realmente quando começou a aula. Que a gente falou sobre o balanço, o formato. Só que esse vídeo, explicando o que ele quer que a gente faça. Já foi gravado há muito tempo atrás. Ele coloca tudo organizado pra gente seguir semana por semana. Como se ele estivesse tendo aula realmente com a gente. Eu vou mostrar pra vocês um dos meus trabalhos aqui. É a capa do meu livro, né. Dos exercícios que eu fiz esse trimestre. Vocês podem ver. Desenhei a Vanilla. Na verdade, eu não desenhei a Vanilla. Eu tirei uma foto e coloquei aqui no Illustrator. E a Illustrator consegue copiar o desenho da Vanilla. Agora eu vou abrir pra vocês. Que é a Art 104, que é sobre as cores. Desde o começo do curso, ele trabalhou muito sobre a gente entender que existem pessoas que não conseguem enxergar certas cores. Entender quais são essas cores. E aí, na primeira semana, ele trabalha sobre a percepção das cores. Que é o que eu estava falando. Sobre o Human Eyes. Nós vemos cores diferentes. Você, por exemplo, pode estar vendo esse boné azul aqui de outra cor. E pode ser realmente até azul. Mas é um azul diferente que a gente nunca vai enxergar as mesmas cores. Ele coloca, né, geralmente ele falando aqui. É o que ele quer que a gente entenda nessa semana. O que a gente precisa ver. Inclusive, principalmente, a gente usa o e-learning do LinkedIn. Então, ele coloca os links lá pra gente assistir. Eu também tive que comprar um livro. Esse livro foi online, gente. Carinho aí, uns 25 dólares. E aí, ele complementa as aulas sempre com os vídeos do YouTube. Agora eu vou no UX Design. Que é o Design 155. Que é o User Center Design. E essa professora, gente, ela foi bem básica. Ela abriu só módulos. Até as lições ficavam nessa parte. Então, cada semana era um projeto. No fim do programa, era um projeto grande. Que ela dividiu durante as semanas. Então, na primeira semana, a gente trabalhou sobre qual a ideia que a gente quer trabalhar sobre um produto. Eu e meus amigos criamos um aplicativo. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Estão vendo aqui. Wireframes, através do Figma. Que é um produto, que nem vocês estão vendo aqui. Chamado Pet Go. Então, a gente trabalhou no aplicativo durante esse trimestre inteiro. Então, é basicamente isso que aconteceu no meu trimestre de aulas aqui nos Estados Unidos. Inclusive, se você tem qualquer pergunta sobre UX Design. Sobre faculdade nos Estados Unidos. Deixa também nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês.